Eu vou acionar a Nayara Moura, que está comigo ao vivo aqui, acompanhando mais um caso de um ônibus que bateu em um ponto, bateu numa estrutura de um ponto de ônibus na Avenida T9. Curiosamente, no ano passado, nós tivemos um caso muito parecido também, né? Olha aí, olha a imagem que mostra aí, do mesmo jeito que aconteceu no ano passado, o ônibus encostou e derrubou a estrutura. Ou seja, aconteceu de novo na mesma avenida, Nayara. Muito boa tarde pra você. Oi, Aloares. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Isso mesmo, Aloares. Essas cenas são assustadoras, né? Não aconteceu uma tragédia por pouco, mas poderia ter sido fatal, até mesmo ter feito uma vítima fatal. Eu estou com uma das vítimas, porque outra mulher ficou ferida e um homem que puxou essa cobertura aí do poste, ele também teve a mão machucada. Mas a gente acabou não conseguindo o contato deles, apenas da Célia. A Célia foi a pessoa que mais ficou ferida. Ela está, inclusive, aqui assistindo essas imagens de novo, um pouco emocionada, porque você nasceu de novo, né, Célia? Boa tarde pra você. Boa tarde. Nasci de novo, porque, nossa, foi um susto pra mim. Eu não esperava ter acontecido isso comigo. Jamais, né, eu ia pensar que ia acontecer isso comigo. Mas, graças a Deus, assim, eu nasci de novo, porque eu estou com a perna doendo, o braço não estou conseguindo nem encostar nele. De tanta dor, essa noite foi difícil pra mim dormir também. E eu fui no médico, tirei raio-x, não quebrou nada, graças a Deus, né, mas o susto foi muito grande. Você estava me contando que voltou do médico e aí você falou, ah, eu vou tentar ir andando. Aí foi até que você parou nesse ponto, mas você pega o transporte público sempre? Sempre pego, sempre pego. Eu estava voltando do médico e fui andando. Aí eu parei nesse ponto e perguntei pra menina, né, quanto tempo que ia chegar o ônibus. Aí a menina falou, daqui 14 minutos. E aí passou, esse ônibus estava lotado, eu não entrei. Aí eu até falei pra ela, nossa, estou querendo ir embora de APEC, está demorando demais. Aí esse ônibus chegou, aí já chegou meio que escorregando na pista e bateu no ponto de ônibus. E aí não deu tempo de eu correr, de eu sair. Aí caiu, desabou em cima de mim de outra pessoa. Aí eu gritei socorro e o homem, um rapaz lá, não sei nem quem que é, suspendeu o ponto e eu saí. Você estava debaixo dele? Eu estava debaixo do ponto de ônibus. Aí o rapaz puxou, veio um pessoal, me tirou, me sentou, eu estava desesperada, chorando. Aí eu liguei, parente meu, aí ele foi pra lá. E aí a gente foi lá pro médico, né? A gente foi fazer as coisas que tinha que fazer, que minha perna estava doendo, meu braço, né? E a polícia demorou chegar, o carro de bombeiro demorou também chegar. O Luares, a Célia destacou isso, né? A demora da ajuda chegar, né? Achei demorou demais, ela com muita dor. E a gente está vendo as imagens e percebe essa freada que o ônibus dá. O que que acontece? Tinha acabado de chover muito forte em Goiânia, momentos antes. A pista estava molhada, o asfalto é novo, né? A T9 foi recapiada recentemente, está ainda sendo recapiada. E a gente percebe outro detalhe, o pneu desse ônibus. O pneu, você conseguiu ver ali de perto, Célia? O pneu estava careca? Estava careca, o pneu estava careca. E aí, o que que acontece? O motorista desceu desesperado, né? Foi ligar para a empresa, aí o cara dá um... Nem sei o nome dele, me passou um cartão lá da empresa deles, que se eu precisasse de ajuda, precisasse de remédio. Mas até hoje ninguém nem me ligou, até agora ninguém nem me ligou. Pegaram o seu telefone? Pegou meu telefone, pegou meu nome. Pois é, ela estava me contando que a empresa lá deu um cartão e pegou o número dela, né? Mas não entraram em contato ainda. Nesse momento, o motorista percebe, Célia, quando ele bate ali, ó, a gente percebe que a estrutura, ela é muito frágil, né? A estrutura é muito frágil porque encosta a parte do retrovisor e acaba derrubando a estrutura inteira. Ele fica desesperado, o motorista? Não tanto, mas ele ficou meio que medo dele ser ocupado. Mas até então, disse que não, porque o pneu estava careca, né? E derrapou e bateu no ponto, né? Falou que tentou frear. Falou. Falou e não conseguiu. Ele falou, ah, eu tentei frear. Aí, quando ele conseguiu, né, já bateu, né? No ponto. E agora a gente vai mostrar aqui, ó, Luaris, pedir pro Carlão mostrar. Ela tá com a perna machucada, por isso que, inclusive, a gente tá sentada aqui no sofá da casa da Célia, ela gentilmente recebeu a nossa equipe. Aqui ainda sente muita dor. Também, ela tá com uns machucados na perna nesse momento. Tá com muita dor ainda. E essa dor aqui, nessa região da perna, né, Célia? Isso, isso. Como se você tivesse aqui, tá mais roxada, como se você tivesse uma dor muscular nesse momento? Isso. E esse braço aqui, ó. A parte aqui do braço, né, que ela também machucou aqui, porque a Célia, ela ficou debaixo da estrutura que desabou do ponto. Ela ficou debaixo. Então, ela machucou essa perna e machucou essa região aqui do braço. Você também sente como se fosse essa dor muscular? Nossa, muito. Muito. Essa dor aperta, assim, ó, tudo dolorido. Machucou a carne, né? No momento que desabou, o que você pensou? Olha, eu pensei que eu ia morrer. Nossa Senhora, foi um susto, assim, um barco que eu não esperava, né? Tá debaixo de um pontinhão desse. E a gente nunca espera que vai acontecer com a gente, né? Eu jamais agora vou ficar debaixo de um ponto desse. Não fico. Quando levantaram o ponto que você viu ali, que você tava, né, enfim, você viu as pessoas ao redor, você pensou o quê nesse momento que o moço conseguiu levantar? Quando ele conseguiu levantar, eu já tava muito assustada, eu nem sabia o que pensar. Aí todo mundo falou, calma, calma. Compraram uma água pra mim, me deu a água, eu tomei, aí eu fui, assim, acalmando. Aí eu consegui ligar pra ele, pro Jano. Aí ele foi, pegou um Uber e foi pra lá. Aí eu fiquei quietinha, sentada, aí veio esse rapaz lá, não sei nem o nome dele, da empresa. Agora, Célia, você tava me contando sua rotina, você vai ficar com medo agora, né? Porque você tava falando, você depende do transporte público, você faz tudo de ônibus. Eu faço tudo de ônibus, inclusive amanhã mesmo eu vou sair pra ir em outro médico, né? Então a gente fica pensando, né? Que a gente tá em cima de uma calçada, num ponto de ônibus, você vê que a gente não tá livre da morte, né? Então é muito arriscado pra gente, qualquer lugar que você tá, né? Você pensa que não vai acontecer com você e acontece, né? Tava até me falando que você tá assim meio zonza ali, né? Meio sem saber... Esse medo de sentar num ponto desse, tudo isso. Nossa, é muito medo, dá muito... Agora que eu vou ficar, eu já tinha visto, né? Que outros pontos aí acontecendo com as pessoas, agora que eu vou ficar mais ainda. Célio, o Luar, isso é uma pergunta pra você, pode falar, o Luar. Na verdade, Nayara, eu quero só lembrar que o outro caso muito parecido aconteceu no dia 1º de agosto de 2023. Tem inclusive imagem do nosso arquivo, olha aí, ó. Esse é o nosso arquivo, essa imagem aí, esse fato aconteceu no dia 1º de agosto do ano passado de 2023. A mulher passava ali pela calçada, quando de repente o ônibus bateu na estrutura e a mulher escapou por pouco dessa tragédia. Olha aí, ó. Isso aí aconteceu dia 1º de agosto de 2023, também ali bem próximo ao Terminal Bandeiras. Olha os dois casos aí, ó. Do lado esquerdo do vídeo, esse caso que aconteceu em agosto do ano passado e esse caso agora que aconteceu. Ou seja, os dois casos da mesmo jeito, né? O ônibus se aproximou, a frente do ônibus, encostou ali na cobertura do ponto de ônibus, que é feito ali, né? É uma estrutura, nesse caso aí, era de concreto, né? No caso do ano passado, de concreto. O caso de agora também é concreto, Nayara? Não, agora era uma espécie de metal, essa estrutura que ela estava. Isso que salvou a Célia, na verdade, né, Aloares? Porque se fosse uma estrutura de concreto como essa que a gente vê ao lado, ela não tinha escapado. Porque a gente já viu outro caso de estrutura de concreto, não em Goiânia, em Aparecida de Goiânia. A gente lembra também daquele caso, né? Da estrutura que caiu em cima de um jovem que não resistiu porque é muito pesado. Realmente, esses de concreto, eles estão sendo substituídos por essa estrutura de ferro. Só que a gente percebe, né, a leveza, na verdade, a fragilidade da estrutura de ferro ali, né? Apesar de ser de ferro, não deixa de ser pesado. Ela sentiu o peso, né, Célia, dessa estrutura ali, mas muito mais leve. Se fosse concreto, tinha sido fatal. Tinha sido fatal. Tinha machucado muito mais, né? Então, foi isso que salvou, né? Pela estrutura ser de ferro e a gente percebe que é uma estrutura mais velha também, né, Aloares? A parte ali do lado das pilastras que seguram ela, ela é mais leve. O que parece que foi reformado só foi o abrigo ali da estrutura. Agora, Aloares, rapidinho, eu tenho uma nota aqui da CMTC que diz que em relação ao ocorrido da T9 no Jardim América, a CMTC diz que lamenta muito, estão aguardando a perícia para poder apurar os fatos, saber o que realmente aconteceu e tomar as medidas necessárias. Quanto ao abrigo, em específico aí esse que a gente está vendo nas imagens, eles já solicitaram a retirada e a substituição desse abrigo. E lembrou também que em 2024 vai ser feito aí a retirada e reforma de vários abrigos. 180 novos abrigos e mais de 510 que vão ser reformados, segundo a nota da CMTC, Aloares. É, agora que fique, né, a orientação para colocar esses abrigos mais afastados do meio-fio, né? Porque a gente percebe que tanto no caso do ano passado, de agosto do ano passado, quanto no caso agora, né, os abrigos ficam bem rentes ali ao meio-fio, ou seja, o passageiro que está sentado, que está em pé, aguardando o ônibus se aproximar, corre o risco, infelizmente, de ter uma estrutura dessa caindo sobre a cabeça. Obrigado, viu, Nayara? Boa recuperação aí para essa senhora. E que as autoridades, né, busquem aí resolver esse problema o mais rápido possível. Obrigado, viu, Nayara?